RETE GLOBO APRESENTA CONAN Conan é uma série de ficção, ação, aventura, espada e feitiçaria vagamente baseada no herói de fantasia Conan o Bárbaro criado por Robert Howard em 1932. A série foi exibida originalmente por uma temporada, de setembro de 1997 a maio de 1998, com um total de 22 episódios. O papel de Conan é interpretado pelo ator e fisiculturista Ralph Müller, duas vezes Mister Universo, natural da Alemanha e amigo de Arnold Schwarzenegger. O restante do elenco inclui Otli, Zeben, Bayou, Carella e brevemente Vulcar. O enredo desviou-se da essência do personagem Conan. O personagem de TV é baseado na versão dos filmes da década de 1980, mas não há continuidade entre os filmes e a série de TV, nem nas séries e quadrinhos da Marvel Comics, porque essa adaptação era mais pacífica e voltada para todas as faixas etárias. Um feiticeiro todo-poderoso, rei Sazu, governa a terra natal de Conan, Ciméria, com mão de ferro por meio de artes mágicas, truques e ameaças. Ele é responsável pela morte dos pais de Conan, e é recorrente como um inimigo idealizador sempre mal frustrado. Conan e um exército de guerreiros se rebelam e lutam para libertar a Ciméria do tirano demoníaco e seus asseclas. Em suas viagens, Conan luta contra criaturas míticas que vagam pela terra. O herói foi escolhido pelos deuses para lutar contra o mal e foi informado por Kron, que está destinado a ser rei. Minha mãe e meu pai morreram para me testar. Eles estão destilados. Preciso de um grande guerreiro para fazer justiça. E você é o guerreiro. Conan quer vingança contra Rissa Azul, que busca matar o herói. Em todos os episódios, o inimigo tem papel primordial e conta com um esqueleto servo com poderes clarividentes. O feiticeiro usa uma horda interminável de guerreiros, bem como vassalos e príncipes sob seu controle. Segue agora os episódios melhores avaliados pelos fãs. Conan e seus homens ajudam alguns soldados a consertar uma ponte para que sua carroça possa atravessar. Quem é? A guerreira Hedsonia aparece e os lidera na perseguição dos soldados bandidos, os Hartans, para salvar um jovem bruxo, um dos guardiões da verdade. Conan! Conan encontra um velho arqueiro lutando contra soldados liderados por um feiticeiro mavado, Kartan, que atira uma caveira de fogo que mata o arqueiro. Enquanto ele está morrendo, o velho arqueiro dá a Conan uma flecha de cristal especial que possui grande magia e deve ser devolvida a seu povo que vive além dos portões da névoa, que estão selados com magia negra. Conan e seus homens são capturados por canibais. Enquanto isso, Rissa Azul e a caveira que fala se preparam para um fenômeno astral, uma estrela errante que anuncia o nascimento de uma criança especial. Conan e seus amigos guerreiros salvam a criança da morte e recebem a missão de levá-la em segurança a um local desconhecido até por eles, o Círculo Sagrado. Ele é da linhagem de um eventual salvador. Ele virá à Terra séculos após você morrer. Toda a humanidade eventualmente será abençoada pelo que vocês fizeram ao trazê-lo em segurança. Conan Contra seu melhor julgamento, Conan salva a carela do General Norde, Rissa Azul. Os soldados atacam, forçando Conan com seus homens e carela a escaparem em um barco para a ilha de Vila Ieto, também conhecida como Ilha da Morte. Conan A bela dançarina cigana Katrina e seu parceiro batedor de carteiras roubam dinheiro de Conan e seus amigos. Eles rastreiam os culpados até um acampamento cigano, onde Gagou convence Conan a acompanhá-los em uma aventura envolvendo um trono roubado e o Círculo de Pedras. Conan O medo prende ele àquela árvore. Bomagem! Eu só quero ter certeza de que ainda não é cedo demais. É mesmo esperar Rissa Azul descobrir o que nós pretendemos? Três magos decidem se juntar ao Cimério para serem conselheiros de Conan quando ele se tornar o novo governante. O plano deles é conquistar a confiança de Conan, depois destruí-lo e assumir o controle. Ele estará em defesa quando chegar a hora. E quando chegar a hora? Quando ele enfrentar o castelo de Rissa Azul. Conan finalmente se depara frente a frente com Rissa Azul. Só um pouco mais, magos. Vamos! Vamos! Conan O Impostor O mago Evade cria um impostor idêntico a Conan que destrói uma vila inofensiva. Mais tarde, quando o verdadeiro Conan e seus amigos entram numa aldeia, todos estão prontos para atacar, pois agora eles veem Conan como um inimigo. Conan é envenenado por um assassino. Um curandeiro diz aos seus amigos onde encontraram o antídoto. E Otri fica para trás para cuidar da proteção de Conan, enquanto os demais saem em busca da cura. E para o momento é só. Até breve! Vizinho 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 Tchau.